Lindo é estar aqui Onde tua presença me faz tão feliz Lindo é estar aqui Onde tua presença me faz tão feliz Perto da tua fonte Eu não tenho sede Bem perto do pão Eu não tenho fome Perto do amor Não há solidão Perto da tua glória Não há escuridão Eu vim te encontrar Eu vim te abraçar Eu quero estar perto Muito perto do altar Eu vim me render Eu vim te adorar Eu quero ficar perto Muito perto do altar Lindo é estar aqui Onde tua presença me faz tão feliz Lindo é estar aqui Onde tua presença me faz tão feliz Perto da tua fonte Perto da tua fonte Eu não tenho sede Bem perto do pão Eu não tenho fome Perto do amor Não há solidão Perto da tua glória Perto da tua glória Não há escuridão Eu vim te encontrar, Senhor Eu vim te abraçar Eu quero estar perto Muito perto do altar Eu vim me render Eu vim te adorar Eu quero ficar perto Muito perto do altar Eu vim te encontrar Eu vim te abraçar Pois eu quero estar perto Muito, muito perto do altar, Senhor Eu vim me render Eu vim te adorar Eu quero ficar perto Muito perto do altar Eu vim te montrer Legenda Adriana Zanotto